Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Noite de bênçãos e de vitórias na presença do Deus da Bíblia. Noite que o Senhor reservou para falar poderosamente ao seu coração. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você nesta noite. Fique comigo até o final deste momento de fé e seja impactada, tocado pelo poder da palavra de Deus. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero lançar um convite super especial a você, juntamente com seus amigos e vizinhos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora. Ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Não esqueça de deixar o seu joinha, o like, para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará confirmando e profetizando que logo após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida será de vitória. Nós temos uma meta de atingir 100 mil inscritos em nosso canal. Assim nós estaremos distribuindo palavras de vida para 100 mil pessoas sobre a face da terra e você pode fazer parte desta história, deste momento sendo uma ferramenta de Deus, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, este momento de fé e também se inscrevendo em nosso canal. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra desta noite. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo de número 18. O Deus da Bíblia está se referindo em questão de nos atentarmos. Temos como almejo, anseio, desejo nos nossos corações pelas coisas que não conseguimos visualizar. Porque embora nós podemos visualizar muitas coisas que são boas, mesmo estando neste mundo cheio de impurezas e de imperfeições, existe muitas coisas que são lindas, a natureza de Deus, as suas grandezas aqui na terra que chama muito a nossa atenção. Mas a palavra de Deus que nós não devemos nos atentarmos às coisas que se veem ou se apegar a elas, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias. Porque nós estamos aqui nessa terra de passagem. Todos nós temos um tempo determinado por Deus para estar nessa terra. Em breve nós vamos para a glória, nós vamos para o céu. Vamos viver para sempre com o Senhor se nós fizermos a sua vontade e obedecermos a sua palavra. Se os nossos nomes estiverem escritos no livro da vida. A Bíblia fala que nós temos que nos atentar às coisas que não se veem, mas são eternas. Aquilo que Deus reservou para nós na eternidade. Porque Deus é o único que nos dá a garantia de vida e de vida eterna. Vida em abundância com Deus da Bíblia. Em 1 João 2, versículo 17, a palavra diz E o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A palavra de Deus também nos esclarece em João 3, 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que nós não venhamos a perecer. A vontade de Deus é que não venhamos se perder. Ele não quer, não deseja, não almeja que as almas do Seu povo, dos Seus filhos aqui na Terra, sejam designadas às profundezas do inferno. Mas quem vai decidir tudo isso somos nós. Conforme a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas decisões, é que vão determinar o nosso futuro. Embora a Bíblia fala que o nosso amanhã pertence a Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui na Terra, para que nós possamos viver com o Senhor na eternidade. Porque Ele conhece a nossa história. A Bíblia fala em João 17, versículo 3 E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Somente Deus pode nos proporcionar a vida eterna. Deus reservou esta noite para lhe dizer não desista de lutar pela sua salvação. Percebam que não é fácil, mas não é impossível. Há uma batalha desenfreada constantemente pela tua alma, pela tua salvação. E você não pode recuar, não pode retroceder. Lute! Porque o plano de Deus para a sua vida é um plano não passageiro, mas é um plano de vida eterna. Aonde um dia vamos nos encontrar todos juntos, lá na glória, na cidade santa. Já a Bíblia fala que as ruas são de ouro e os muros de cristais reluzentes. Aonde não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto e nem dor. Vai ser somente alegria. E todos estaremos com Deus Todo-Poderoso, no qual enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Vai ser maravilhoso. Mas temos que lutar para permanecermos fiéis a Deus para que possamos ter o direito da vida eterna. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da tua presença agora. Intercedemos por essas vidas que estão clamando, pedindo por uma cura, por uma libertação. Senhor, eu apresento a Ti todos esses pedidos de oração que estão sendo escritos. Diariamente, pessoas vêm e pedem que possamos orar juntos, clamar, porque não estão mais suportando as lutas em que estão enfrentando. Outros já não têm mais forças para caminhar, não têm mais ânimo, não têm mais alegria. Mas nós clamamos ao Senhor agora, que o Senhor venha socorrer estas vidas. Venha fortalecê-las com o teu poder. Venha cortar todos os laços do inimigo e da vitória, meu Deus, porque a vitória está nas tuas mãos. O milagre é o teu poder. Pelo teu poder, pela tua presença, socorre, meu Deus, a cada um dos teus filhos. Corta os laços. Desfaz todo o mal. Eu abençoo estas vidas agora. Eu abençoo, ó Pai, cada um dos teus filhos que estão clamando. atende, meu Deus, os pedidos de oração agora. E da vitória é o que eu te peço, porque nós confiamos no teu poder, confiamos no teu agir. E assim nós entendemos, ó Deus, que os teus planos são maiores do que os nossos. É o que nós te pedimos, e já te agradecemos tomando posse da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. Tenha uma boa noite de bênçãos na presença do Deus da Bíblia.